Opa, boa tarde, beleza Aí ó, uma Vulcan 900 custom Guidão de 14 polegadas Preto brilhante na eletrostática Acabeamentos novos Chicote passado por dentro do guidão, como sempre Acabamento com malha náutica Termorretrátil Aqui trocamos o riser também Então o riser de, aqui é o guidão de 1 e 1 quarto Com redução para 1 polegada Essa moto ela tem o guidão fixo, né? Então colocamos o riser também Só lembrando que para essa moto Que ela tem o guidão fixo O parafuso aqui do guidão original Ele tem 10 milímetros E o nosso riser Por segurança ele é feito com 12 milímetros Mais grosso um pouco 2 milímetros a mais Então tem que fazer a furação, tá? Nós fazemos o alargamento aqui na furação Na mesa Tá? Mas é isso daí Pedir para o André Sentar na moto ali para a gente medir Agora estou fazendo uns vídeos E postando ali Colocando a estatura do cliente também Com o guidão Então É uma Vulca 900 O guidão de 14 O André tem quanto? 1,90 1,90 Só eu que tenho 1,67 Todos os clientes estão do alto Mas beleza É isso aí Só para ver a estatura Deixa eu virar aqui para cá Esse lado aqui Foi você que falou Ó O braço está Meio esticado Está abaixo do ombro do cliente Eu tinha montado uma também esses dias O cliente também era alto O guidão era de 16 Ele já estava mais levantado um pouquinho Mas ficou legal Casou bem a postura ali também Beleza André Obrigadão André veio de lá de Jundiaí Pertinho Um abraço Até a próxima